Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre misericórdia e o tema do nosso programa hoje é A família é o lugar privilegiado para viver a misericórdia O Papa Francisco nos lembra a importância que é a família para a nossa vivência da misericórdia que os nossos lares sejam espaços de acolhida e perdão Ouçamos o Papa Em um momento particular como o nosso que entre muitas crises registra-se também a da família é importante fazer chegar uma palavra de força consoladora às nossas famílias O dom do matrimônio é uma grande vocação que se há de viver com a graça de Cristo no amor generoso, fiel e paciente A beleza da família permanece inalterada apesar de tantas sombras e propostas alternativas A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja O caminho da vida que leva um homem e uma mulher a encontrarem-se, amarem-se e prometerem reciprocamente diante de Deus uma fidelidade para sempre é muitas vezes interrompida pelo sofrimento, a traição e a solidão A alegria pelo dom dos filhos não está imune das preocupações sentidas pelos pais com o seu crescimento e formação com o futuro digno de ser vivido intensamente Quando a fraternidade toma conta de um coração Existe uma novidade nesta pessoa Inaugura-se o jeito de ser E a pessoa começa a entender Que viver é vocação E de repente a pessoa Sai pelas ruas e praças E em cada rosto que passa Deu o rosto de um irmão Quando a fraternidade toma conta de um coração 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 O Espírito Santo paira sobre a pessoa Um profeta começa a nascer E a pessoa começa a entender Que amar é a solução E de repente a pessoa O Espírito Santo paira sobre a pessoa Da luz de Deus Da luz de Deus inundada Já não tem tempo pra nada Faz da vida Faz da vida um novo coração Quando a fraternidade toma conta de um coração Quando a fraternidade toma conta de um coração Quando a fraternidade toma conta de um coração Existe uma novidade Existe uma novidade nesta pessoa Inaugura-se o jeito de ser E a pessoa começa a entender Que viver que viver é a vocação E de repente a pessoa Sai pelas ruas e praças E em cada vida que passa Vê uma nova criação Quando a fraternidade toma conta de um coração 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 Rezemos. Senhor Jesus, que possamos fazer de nossas casas ambientes de acolhida e de amor recíproco. Amém. Quando a fraternidade toma conta de um coração, o Espírito Santo paira sobre a pessoa. Um profeta começa a nascer e a pessoa começa a entender que amar é solução. E de repente a pessoa da luz de Deus inundada, já não tem tempo pra nada, faz da vida uma oblação. Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio, amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, Irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou São Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Irmãs Paulinas e Instagram, irmãs.paulinas.vocacional.